Bom, o Ed Ball é indignado com a decisão de Bruno Passa, junto com a Michelle Passa, Cartolouco e Gabi não precisam nem falar, né, Elisa também ali meio que sem entender o que aconteceu nessa formação de DR, mas fato é que Gabi e Cartolouco estão nela, assim, pro jogo, se a gente for basear o jogo, o jogo já tá morno, sabe, perdeu aquela vibe, a saída de Rogério e Baronesa foi muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo, sabe, aquilo ali já ferrou um pouco com o jogo, antes disso tinha saído já a Andréia e o Nain, né, que apesar de eles merecerem sair, tava dando uma esquina, apesar que na semana que eles saíram, eles estavam como uma planta, né, eles falaram que iam virar uma planta e eles viraram uma planta, não tava mais rendendo nada, mas aí saiu Rogério e Baronesa do jeito que saiu, agora mais um casal, o que querendo ou não, o Cartolouco e Gabi estavam movimentando alguma coisinha do jogo, né, estavam movimentando alguma coisinha do jogo, negativa? Negativa, mas estavam movimentando, acho que tinha casais aí na frente pra sair, né, Haddad e Luana, por exemplo, próprio Bruno e a Michelle, até Ivi e Nandinho, é um casal que se saísse estava ok, sabe, nessa altura do campeonato, enfim, sabe, não entra na minha mente que Cartolouco e Gabi vão sair essa semana, acho que os casais que deveriam sair estão acabando ficando dentro do jogo aí, a gente começou bem, a gente começou tirando os casais ali que de fato tinham que sair, que foi Dai e Mila, Dinei e Erika, mas aí depois com aquela, sabe, infelicidade ali do Rogério sair de si e perder ali a chance de continuar, aquilo ali foi triste demais, isso aí já esfriou muito o jogo, mas vamos ver o que vai acontecer nessa próxima semana aí, tá? Deixa aquele seu like, deixa o seu comentário também pra você aparecer ali do lado, o vídeo já estendeu muito aqui, então nos próximos vídeos eu leio os comentários, tá bom? Até lá!